Fã que morreu em show de Taylor Swift tinha 23 anos e sonhava em conhecer a cantora. A americana publicou uma nota nas redes sociais e disse estar arrasada. Diversos fãs passaram mal durante o show por causa do forte calor desta sexta-feira, 17. A fã que morreu antes do show da cantora Taylor Swift no Rio de Janeiro, na sexta-feira, 17, foi identificada como Ana Clara Benevite Machado. A jovem tinha 23 anos. Estudava psicologia e morava em Rondonópolis, em Mato Grosso. Mas era de Sonora, em Mato Grosso do Sul. A morte foi confirmada por uma emissora de TV com parentes da jovem. Segundo a Prefeitura do Rio, Ana teve uma parada cardiorrespiratória. Essa emissora de TV também apurou que o pai e uma prima de Ana embarcaram às 6 horas da manhã deste sábado para o Rio. Foram feitas manobras de reanimação. Mas, infelizmente, ela não resistiu. Emendou. A Secretaria Municipal de Saúde informou que Ana chegou ao Hospital Municipal Salgado Filho às 8 horas da noite e 50 minutos, em parada cardiorrespiratória. Foram feitas manobras de reanimação, mas, infelizmente, ela não resistiu. Emendou. A Secretaria Municipal de Saúde.